Aí, é só putaria, o terror dos baile porra É o DJ WF nessa porra, muita putaria pra todas elas aí Um pique pra elas dançar, não tem jeito Elas vai se jogar ao som das bravas aqui ó MC, MR, canta fazendo as meninas vir perder a linha MR, tá cantando fazendo as meninas vir perder a linha Taca com muita força, xerequinha Ela taca com muita força, xerequinha Taca com muita força, xerequinha Taca com muita força Ah, xerequinha Ela taca, 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 taca Ah, xerequinha Taca, 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 taca Ah, xerequinha Taca, 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 taca Ah, xerequinha Taca, 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 taca Ah, xerequinha Ai, DJWF, eu acho que tô te amando DJWF tá É o rei dela 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 É o rei dela